Amores, atualizou, amores, atualizou hoje e junto veio isso aqui, gente, olha isso aqui, meu Deus, eu tô surtando, gente, eu falei que eu queria um carro, né, e eu tava falando disso aqui, gente, desse carro aqui, ó, meu Deus, gente, que lindo, parece até que ele anda mais rápido que o outro que veio, olha isso aqui, gente, eu tô apaixonada, e, olha isso aqui, parece uma raposinha, gente, veio as roupinhas, meu Deus, o carro do sorvete quase passa por cima do meu cachorro, gente, veio roupinha também aqui, olha, veio meia, pra personagem, pra ela sair bem, né, chique, porque com um carro desse aqui, amores, tem que ter uma roupa, meu Deus, olha isso aqui, peraí, a meia, gente, olha isso aqui, gente, bem patricinha, o cachorro lá atrás, gente, eu amei, amei muito, era disso que eu tava falando, quando eu queria um carro, um carro, tô apaixonada real, vamos parar aqui e vamos ver o que veio, gente, é pacote, tá, infelizmente é um pacote, é esse pacote aqui, é R$14,90, eu comprei porque eu queria o cachorro, gente, não foi nem tanto pelo carro, e agora a gente vai ver a escola, a escola, sim, gente, atualizou também a escola, e veio aqui, a gente sobe, aqui a escadinha, clicando, e o que eu gostei, amores, foi aqui, ó, meu Deus, veio muita coisinha bonitinha, gente, tô apaixonadinha, olha isso aqui, olha essa garrafinha, gente, olha essa mini garrafa, essa bolsinha, essa aqui, gente, a merendeira pra merendar, né, eu esqueci até como é que se fala, ó, gente, agora os segredos, eu não descobri nenhum ainda, ai, a sala de música, eu nem tinha conseguido entrar, comentem aí, amores, os segredos, meu Deus, quantas mochilas lindas, porque agora eu tô indo trabalhar, gente, trabalho no meu trabalho, então é isso, amores, fiquem aí com alguns vídeos, porque, gente, tem que completar os 10 minutos, e eu não vou poder fazer 10 minutos, porque eu tô atrasada já, e é isso, tchau, amo vocês, comentem aí a nota de vocês, eu amei, beijo, deixem segredos aí nos comentários, tchau. Marins, atualizou, gente, olha esse carro, meu Deus, uau, gente, eu amei, era disso que eu tava falando, quando eu falei de ter um carro, né, porque aquele táxi nem é um carro, gente, olha isso aqui, meu Deus, gente, parece uma, uma raposa, e olha isso aqui, ali, gente, é uma raposa? Ai, que neném, deixa eu ver o que vem aqui nessas caixinhas, ah, é roupa, roupa do cachorrinho, da raposinha, gente, tá, amores, atualizou, né, olha o carrão, olha isso aqui, gente, é mentira que o óculos é do cachorro, tá, e como ter, gente, esse carro, e o cachorro, né, porque o cachorrinho é perfeito também, ai, meu Deus do céu, gente, meu Deus, o cachorro tá na mulher, gente, esse carro anda muito rápido, gente, infelizmente, é pago, é, eu não sei o que aconteceu com a data word, que agora só tem coisa boa paga, gente, eu não vou ser hipócrita, não é porque eu comprei, porque, ó, ele é R$14,90, eu comprei, gente, porque eu gostei do cachorro, e aí, o que vocês acham, vocês vão comprar? Comentem aí, tchau! Amores, vamos aproveitar aqui o carrinho pra gente fazer uma mini atualização, gente, vou levar meu cachorro também, né, gente, que cachorrinho lindo, viu, eu comprei somente por causa desse cachorro, gente, calma aí, que eu vou mostrar meu carrão pra vocês, deixa eu, olha isso aqui, olha meu pijaminha, amores, sabe onde eu vou? Eu vou ali comprar outra roupa dessa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, dessa aqui, a gente vai lá na loja, né, meu amor? Gente, as caixinhas e minha filha, minha filha sendo excluída, porque eu tô... Ai, gente, isso aqui é uma roupa pra pessoa, pensei que era pro cachorro também, deixa eu ver, acho que é de homem, gente, será? Deixa eu vestir, por que a menina tá com a roupa? Gente, eu não tô conseguindo vestir, calma aí. Gente, eu fiquei parecendo uma empresária, vamos ali comprar uma roupinha de carro, né, amores, vamos lá, vamos lá. Amores, para tudo, que carrão, gente, que carrão, eu tava falando disso aqui, meu cachorro caiu, quando eu falei que eu queria um carro, agora eu tenho um carro, né, vamos ali, amores, na loja. Eita, como onda de carro, cachorro, gente. É nessa loja aqui, amores, vamos ver o que temos hoje. É nessa aqui, gente, e olha a roupa, a roupa que eu tava. E aí, tudo bom? Gostaram, gente, da minha roupinha? Tchau! Amores, atualizou, né? Vamos ver a escola, vamos ver o que veio aqui. Gente, lembra que ia vir aqui o novo local? Eu nem sei se veio, tô entrando agora. Onde é, gente? Aqui, vamos ver os... Gente, como é que entra? Entrei, entrei. Gente, veio coisa nova. Ai, que bonitinho, um fone. Ai, gente, a garrafinha. Pelo menos vem umas coisinhas bonitinhas, né? Ó, outro... Ai, gente, lancheira. Aqui onde elas estão, aqui tá bonitinho. Esse tá fechado? Ah, não. Gente, outra lanceira, parecendo aquela que veio no pacote. Ó, a garrafinha, gente. Amei. Deixa eu ver o que tem mais aqui, gente. É pra ser uma sala de música, né? Ai, deixa eu ver. Tem outra porta fechada. Cadê, gente? Os materiais. É o... O teclado, as coisas. É aqui? Deixa eu ver. Ah, não. Aqui voltou. Meu Deus. Onde fica, gente, as coisas pra os alunos usar. Eu gostei do... Eu gostei aqui, gente, disso aqui. Comentem aí onde achar os... É... Os instrumentos. Tchau. Amores, vamos pra mais uma rotina. E eu vou fazer uma rotina de blogueira, gente. Uma rotina de blogueira rica. Vamos acordar, porque a blogueira tá capotada. Bom dia, amores. Hoje eu vou pra aula na faculdade. Então, a gente vai começar o dia tomando banho. Ai, amores. Eu fui dormir ontem, já era tarde. E estamos vendo um pouco a beleza aqui, né? Porque eu não dormi direito, então eu vou ter que colocar máscara. E todo aquele processo, vamos começar colocando aqui a minha toalhinha preferida. Então, vamos escovar os dentes, né? Gente, eu dormi de fone. Pra vocês terem uma noção, eu tava assistindo e dormi de fone. Então, dá pra ver aqui nas minhas olheiras que não estamos nada bem. Gente, vocês estão ouvindo? Minha gata roronando. Deixa eu ir lá acordar ela. Bom dia. E fica aí que a mamãe já volta, tá? Deixei ela lá, amores, que ela tava atrapalhando, porque ela tava roronando muito alto. Agora a gente vai colocar uma máscara pra tirar pelo menos a metade da olheira e a gente vai tomar banho. Amores, comentem que tipo de rotina vocês querem aqui em Yoiá, que eu vou tá trazendo pra vocês. E vai ter parte 2, tá? Daqui a pouquinho. Oi, amores. Eu quero que vocês me respondam se na cidade de vocês tá frio ou calor. Gente, aqui amanheceu muito frio e eu vou fazer uma rotina de família no frio. Então, vamos lá. Gente, a mamãe tá dormindo com as crianças e o papai já levantou. Ah, que sono. Gente, eu fui dormir muito tarde, porque a Bianca não parava de chorar. E agora ela tá dormindo bem plena e eu tenho que acordar, né? Porque já é 10 horas. Vou acordar o Pedro também e vamos, gente. Vamos levar todo mundo pra tomar café. Não sei se eu acordo, Bianca. Não sei se é uma batalha que vale a pena acordar, Bianca, porque ela chora muito. Então, vamos... Gente, deixa eu colocar minha sandália, porque tá tão frio aqui que é capaz de todos os meus dedos sumir de tão frio. Já nem tô sentindo mais o meu dedo. Derrubei meu filho, né? Porque o melhor é ver como vai ficar minha sandália. E vamos dar café da manhã. Olha aqui, gente, quem tá dormindo e quem tá vigiando. Bom dia, meu amor. Bom dia, mamãe. Os animais já acordou, né? Tudo com fome, passando fome, necessidade. Dá pra ver, gente, como ela tá magrinha. Ui, caiu, gente. Oi, amor. Bom dia. Bom dia, amor. Você nem me esperou. É, eu vim colocando café aqui pras crianças. Ah, que bom. Gente, temos que ir as compras, né? Comprar cadeira pro Pedro, porque tem a cadeirinha. Olha, que lindo. Mãe, eu quero uma axã e eu quero uma axia. Gente, eu não sei se eu vou acordar a Bianca. Vou colocar aqui as mamadeiras pra esquentar. E aí, Moris, tá frio ou tá calor? Beijo. Moris respondendo. Alô, qual o nome do jogo é pago? Gente, eu vou mostrar o nome do jogo no final, que eu vou sair daqui pra ir na Play Store. E o jogo, gente, ele não é pago. Você vai baixar o jogo de forma gratuita, porém, tem pacotes. Mas tem pacotes também que dá pra comprar com dinheiro verde. E tem pacotes que são baratinhos, gente. Então, ó, tem muita coisa que já vem no jogo, gente. Aqui, essa parte de baixo, tudo isso aqui já vem no jogo. Essas camas daqui, ó. Daqui pra cá vem tudo de forma gratuita. Tem todos os móveis de forma gratuita. Porém, vem coisa paga também, né? Tudo isso aqui da parte de baixo é de graça. Vem roupa, gente. A maioria dessas roupas são todas gratuitas. Tem muita roupinha. As roupas de crianças são todas gratuitas. Essas aqui de baixo. Essas de bebê, gente, que não vem pacote nenhum. São todas gratuitas. Os animais também, né? A gente tem cachorro e gato. São todos gratuitos também. Qual o nome do jogo? Vou mostrar agora, porque eu vou ter que sair. Gente, o jogo é bem complexo, é bem bonitinho. E tem pacote também. Deixa eu só mostrar aqui. Vindo aqui, tem os pacotes que tem alguns que são mais caros e outros baratos, ó. 100, 110. E tem como a gente conseguir também de forma gratuita. Agora vamos na capa do jogo. Gente, e o nome do jogo é isso aqui, ó. Yoha Time e a capinha do jogo é essa aqui. Tchau!